Fala, galera! Esse vídeo aqui é pra quem nunca tocou violão, mas quer começar hoje. Vamos lá! Meu nome é Itaiguara Brandão, eu sou músico profissional aqui em Nova York e hoje estou fazendo 40 anos da minha primeira aula de violão. Eu gostaria de compartilhar com vocês como é que foi essa aula. Então foi assim, eu cheguei lá na aula do Hiram Adler, da Pro Música, lá em Volta Redonda, Rio de Janeiro. Ele chegou pra mim e falou assim, bom, vamos ver como é que você se sente segurando o violão. Vamos começar a colocar ele na perna esquerda, você medir se está confortável. Me deu um banquinho, eu botei aqui na perna esquerda. E essa postura que ele pediu pra eu testar primeiro é a postura do violão clássico. O Segovia, o John Williams, esse pessoal do clássico prefere usar essa posição. Eles dizem que tem mais acesso aqui, né, quando você for tocar as notas mais agudas. Falam também que a posição da mão esquerda é mais natural e tal. Só que no violão popular, o pessoal costuma colocar o violão na perna direita. E não tem nada de errado com isso. Grandes violonistas, tipo o Paco da Lucia, o Rafael Rabello, os maiores violonistas de todos os tempos, colocavam o violão na perna direita, cruzavam a perna e destruíam. Então, pra gente se familiarizar com o instrumento, é legal saber o nome das partes do violão. Isso aqui é o tampo, essa parte aqui. Essa parte aqui é a caixa de ressonância. Essa parte colada no tampo é o cavalete. Essa parte aqui branquinha é o rastilho. Essa parte aqui, essa abertura, chamada boca. Esse desenhinho aqui é o mosaico, a roseta. Isso aqui é o braço, pestana ou capotrasta. No capotrasta tem os espacinhos para as cordas passarem, chamada ranhura. São os pedaços verticais de metal chamados trastes. Esse é o primeiro traste, o segundo traste, o terceiro traste. E o espaço entre os trastes é chamado casa. Aqui é casa 1, casa 2, casa 3, casa 4, etc. Aqui é chamado de quilha. Aqui é a mão. A mão do violão. E aqui são as tarraxas. Que você usa para regular a tensão da corda e também amarrar ela nessa parte do violão. E no violão são seis cordas. Elas são contadas de baixo para cima. Então essa é a primeira corda. Segunda, terceira, quarta, quinta, sexta corda. A primeira coisa que a gente tem que fazer antes de tocar o violão, antes de fazer qualquer exercício, é afinar o violão. A maneira mais tradicional é você ter uma nota de referência. Antigamente se usava um diapasão, uma pecinha metálica que você batia em uma superfície qualquer, colocava no ouvido e ouvia, te dava um lá, um fá, dependendo da nota que ele estava definido, e você procurava igualar essa nota que você estava ouvindo com a nota do violão. Uma outra maneira de você pegar uma nota de referência é ouvindo esse vídeo aqui. Nesse vídeo, você ouve essa nota e tenta fazer o seu violão. ter esse mesmo som dessa nota aqui. Qualquer que seja a nota de referência que você usar, depois que você afinar essa corda aqui, a sexta corda, as outras cordas do violão você vai afinar baseadas nessa corda aqui. Por exemplo, vamos pegar um violão desafinado. Esse aqui é um violão desafinado. Certo? Como é que a gente afina ele? A primeira coisa, a gente ouve a nossa nota de referência, que no caso é essa, da sexta corda. E a gente vai na sexta corda desse violão aqui, vê que tá muito mais grave, tá vendo? Então, para... Para achar a nota exata, a gente vai subindo até chegar nessa daqui. Você vai apertando aqui a tensão... Tá quase, vamos ver. Uma vez que a nota tá afinada, você vai contar um, dois, três, quatro, cinco. Na quinta casa, você vai apertar a sexta corda e vai tocar... Esse som que você ouviu é o Lá. Essa nota Lá tem que ser igual ao som da quinta corda. Você vê que não tá, né? Essa corda aqui tá um pouco mais aguda, ó. Então você vai aqui, nessa atarracha aqui, onde tá a corda Lá, tá amarrada, e abaixa ela um pouco, até elas tiverem iguais. Quando tiver igual, a gente faz o mesmo procedimento para afinar a quarta corda. Conta um, dois, três, quatro, cinco, quinta casa. Aperta quinta corda na quinta casa. Essa nota aqui tem que ser Ré. E a quarta corda do violão é Ré. Você vê que não tá igual. Essa aqui tá muito grave. Então você tem que apertar a corda, tem que aumentar a tensão. Tô aumentando a tensão até chegar no ponto que eu quero. Mesma coisa para afinar a terceira corda. Você vai na quinta casa da quarta corda, que é um Sol. Você quer ouvir esse mesmo Sol aqui. Você vê que não tá exato, ó. Tá muito grave esse Sol aqui, né? Devia ser mais agudo. Então você vai e aperta. Agora para afinar essa corda, a segunda corda, tomando por base a terceira, você não vai apertar na quinta casa. Você vai apertar na quarta. É uma exceção que tem na afinação do violão. Essa nota aqui que você tá procurando para a segunda corda, é a nota Si. E a nota Si você consegue tocando a quarta casa. Na terceira corda, a quarta casa. Você vê que tá aguda. Aí você vem aqui e... Afrocha um pouco. Até você chegar, até ficar igualzinho. E finalmente, para afinar a primeira corda, você toca a corda Si, que é a segunda corda. Na quinta casa. E o som da corda de baixo, que é a corda Mi, tem que tá igual. Não tá, você tem que apertar, tá grave. Tem que tá mais, mais. E é bom ir apertando devagarinho. Se você puxar com muita força, muito rápido, pode ser que a história acorde. Então tá. Então agora o violão tá afinado. Então recapitulando o nome das cordas. Sexta corda, Mi. Quinta corda, Lá. Quarta corda, Ré. Terceira corda, Sol. Segunda corda, Si. Primeira corda, Mi. Então do grave pro agudo, Mi, Lá, Ré, Sol, Si, Mi. Ou, de baixo pra cima, Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mi. E quanto ao nome das notas, existe um sistema internacional de associar letras do alfabeto ao nome das notas musicais. Em ordem alfabética, A, B, C, D, E, F, G, As notas são Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Vamos fazer o primeiro exercício. Vamos começar com uma mão de cada vez. Começando com a mão direita. A mão direita, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que ela é completamente relaxada. Você não vai fazer esforço nenhum, tensão nenhuma. Apoiada aqui nessa parte do tampo, com essa área aqui do braço, o ombro relaxado, tudo a mão relaxada. Se for nessa perna, a mesma coisa. A mão às vezes cai assim, às vezes ela tá assim. De qualquer maneira que você usar, ela não vai fazer esforço nenhum. Você pode tocar aqui nessa área, pode tocar perto da boca, eles vão dar sons diferentes, mas qualquer posição que você usar, relaxada. E os dedos da mão direita ficam próximos às cordas. Pronto pra tocar. Aqui flutuando aqui, nessa areazinha aqui, perto das cordas. Em termos de nomenclatura dos dedos da mão direita, a gente usa polegar, letra P, indicador, letra I, médio, letra M, e o anelar, letra A. Então vamos fazer o primeiro exercício. Vamos começar só com a mão direita. Nós vamos tocar duas vezes a mesma corda, passando para as outras. E enquanto a gente toca, a gente vai lembrar o nome dessa nota. Então, por exemplo, aqui a gente vai ficar pensando mi, mi, lá, lá, ré, ré, sol, sol, si, si, mi, mi. E subindo. Si, si, sol, sol, ré, ré, lá, lá, mi, mi. E pra que esse exercício, né? Esse exercício é pra você acostumar a controlar o dedão, saber que corda você está tocando. O ideal é você não olhar pra mão direita enquanto está tocando. Então você, dali a um tempo, você faz esse exercício sem olhar. Só Uma corda, duas vezes cada corda. Lembrando o nome da corda. Mi, si, si, sol, sol, ré, ré, lá, lá, mi, mi. Assim você vai se acostumando com o nome das notas e a mira do polegar na mão direita. Esse exercício você vai fazer de duas maneiras. Uma é com apoio e a outra é sem apoio. O que significa isso? Com apoio você toca a nota e o dedo descansa na próxima corda. Esse é com apoio. Depois que o dedo tocou a nota ele descansa na corda de baixo, no caso. Sem apoio é você tocar sem fazer isso. Simplesmente assim. O segundo exercício pra mão direita a gente vai usar esses dois dedos aqui. O indicador e o médio. I e M. E o jeito que a gente usa eles é alternando. Então nós vamos tocar quatro notas em cada corda alternando o indicador e o médio. Lembrando de novo que nota que a gente está tocando. Então seria assim. Mi, 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 mi. Lá, 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 lá. Ré, 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 ré. Ré, sol, 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 sol. Si, 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 si. Si, mi, 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 mi. Aí sobe. Não acho que eu estou tocando com apoio. O dedo está descansando na corda de cima. A gente faz esse exercício com apoio e agora sem apoio seria assim. E depois que você estiver acostumado fazer sem olhar para a mão direita. Porque a maioria das vezes você vai tocar ou olhando para a música ou olhando para os seus companheiros ou olhando para a letra da música ou olhando para essa parte aqui do violão para a mão esquerda porque ela tem mais lugares para ir. essa mão aqui você raramente vai olhar. Então é bom que ela se acostume com as cordas que estão tocando. Finalmente, o terceiro exercício para a mão direita. Vamos usar os quatro dedos. P, I, M, A. A gente vai tocar nessa ordem. P, I, M, A. O polegar vai tocar a sexta corda. O indicador vai tocar a terceira. O médio vai tocar a segunda corda. E o anelar vai tocar a primeira corda. Então a gente vai fazer só isso. E o exercício vai ser o dedão na sexta corda. I, M, A. dedão na quinta corda I, M, A. Dedão na quarta corda I, M, A. Aí, volta. Tenta fazer controlada com o tempo, né? O tempo suavemente controlado. Uma coisa que a gente tem que evitar. O erro que a gente tem que evitar é o quê? É você tocar e tirar a mão de perto das cordas. Tem dois problemas com isso aqui. Um, que você perde tempo, né? De sair e voltar. Quando você quiser tocar coisas mais rápidas, não vai dar pra você tocar assim. O segundo problema com isso é que você não vai ser tão preciso, né? Quando você tem que tocar isso aqui. Se a mão estiver numa posição só, é muito mais fácil do que você estiver tirando a mão toda hora e ter que achar aquela posição de novo. Você quer fazer mexer os dedos, não a mão. E a mão esquerda? Mão esquerda, assim como a mão direita, totalmente relaxado, ombro relaxado, não faz força nenhuma no dedo, nada. É muito relax. E a nomenclatura dos dedos da mão esquerda são por números. Então aqui é dedo 1, é um indicador, dedo 2, dedo 3, dedo 4. Então vamos começar pela sexta corda. Sexta corda solta dá a nota Mi. Se você apertar a sexta corda na primeira casa, você vai ter a nota Fá. Se você pressionar a sexta corda com o terceiro dedo na terceira casa, você vai ter a nota Sol. Então nós temos já a corda solta Mi, sexta corda solta Mi. Se você pressionar ela na primeira casa é o Fá e na terceira casa é o Sol. E convém a gente guardar essas notas, o nome dessas notas. então a gente pode fazer um exercício que ajuda a gente decorar essas notas. O exercício é o seguinte, você vai tocar Mi, Fá, Sol, Fá, Mi. Mi, Fá, Sol, Fá, Mi. Mi, Fá, Sol, Fá, Sol, Mi. Mi, Fá, Sol, Fá, Sol, Mi. Mi, Fá, Sol, Fá, Mi, Sol, Fá, Sol, Mi. Entre o Fá e o Sol, tem uma nota aqui no meio que dependendo da situação é chamada Fá sustinido ou Sol bemol. Mas a gente não vai se preocupar com ela agora, a gente vai tocar só as notas da escala natural. só as notas da escala Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Esse exercício aqui é pra você decorar o nome das notas e também criar a coordenação entre essa mão e essa. Depois que você acha que já memorizou essas notas aqui, Mi, Fá, Sol, Fá, Mi, Sol, Fá, Sol, Mi. Depois que você já memorizou que esse é o Sol e esse aqui é o Fá, a gente passa para a próxima corda. Essa corda aqui é a corda Lá. E se você apertar a corda Lá na segunda casa com o segundo dedo, o dedo 2, o dedo médio da mão esquerda, você vai ter a nota Si. E quando você tocar com o terceiro dedo da mão esquerda, terceira casa, na quinta corda, você tem a nota Dó. Lá, Si, Dó. O mesmo exercício que a gente fez na sexta corda, a gente faz na quinta corda. Lá, Si, Dó, Si, Lá, Dó, Si, Dó, Lá. E de tanto fazer isso aqui, você vai acabar decorando o nome das notas. Então, até agora, a gente já tem Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. A gente já tem seis notas da escala. Decoradas no braço. Quando você for passar para a quarta corda, você vai fazer o mesmo que você fez na quinta corda. Esse aqui é o Ré, a corda solta. Aqui, a segunda casa, o Mi. E a terceira casa, o Fá. Ré, Mi, Fá, Mi, Ré, Fá, Mi, Fá, Ré. Então, até agora, a gente já tem Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Na terceira corda, as notas são Sol, solta, corda solta, Sol. Apertando na segunda casa, Lá, e apertando na quarta casa, com o dedo mínimo, dedo quatro, Si, Sol, Lá, Si. Mesma coisa, vamos tentar decorar o nome das notas. Sol, Lá, Si, Lá, Sol, Si, Lá, Si, Sol. Agora, na segunda corda, a gente toca, ela solta, Si. Apertando na primeira casa, da segunda corda, Dó. E apertando na terceira casa, da segunda corda, Ré. Si, Dó, Ré, Dó, Si, Ré, Dó, Ré, Si. O mesmo exercício que a gente fez em todas as cordas anteriores. Finalmente, essa corda aqui, que é Mi, Mi, Fá, na primeira casa, Sol na terceira casa. Fá, Mi, Ré. Você pode tocar esse exercício. Com o polegar ou com esses dois dedos aqui também. Um erro muito comum é deixar a mão esquerda muito longe do braço. Uma coisa é você tocar pertinho do braço, a outra coisa é você tocar assim. E é um problema parecido com fazer aqui com a mão direita, né? Você fica muito longe e você perde velocidade e precisão da posição da mão. Tenta levantar o mínimo possível que seja confortável para você. E a gente aperta com a ponta do dedo, olha. Não é com o dedo dobrado assim dessa maneira, é assim. E quando a gente aperta a corda na primeira casa, a nota é produzida pela corda vibrando do primeiro traste, que é em relevo aqui, até o rastilho. Se você apertar aqui no meio da casa ou aqui perto do traste, em ambos os casos a corda vai estar vibrando a partir do traste. Então a nota é a mesma. Mas, aqui você precisa fazer muito menos força. A pressão é muito menor se você aperta perto do traste. Se você apertar aqui, você tem que fazer mais força. Isso pode dar problema no som, porque se você não tiver força suficiente, vai sair esse buzz, né? Esse zumbido que você não quer ouvir. Agora a gente tem todas as notas da escala natural nessa região toda aqui do braço. Mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol. Isso vai te ajudar a entender o violão, entender de harmonia, entender de melodias e vai ser muito importante no futuro. E como é que se produz o som do violão? A energia vinda do movimento do seu dedo se transfere para a corda, que começa a se mover em uma certa frequência, perceptível pelo ouvido humano como uma nota. Só que você ter uma corda presa entre dois pontos, vibrando, não necessariamente dá esse som. Por exemplo, se eu pegar essa corda aqui e amarrá-la em algum ponto e tocar, quase não dá para ouvir. No violão a gente ouve porque a corda está presa no cavalete e o cavalete está grudado nesse tampo aqui, está colado no tampo. Então quando a corda vibra, ela vibra o tampo também do violão. E como essa caixa aqui é oca, ela amplifica o som do violão. E de acordo com a física do instrumento, são três fatores que determinam a frequência com que essa corda vai vibrar e, portanto, a nota que você vai ouvir. Os três fatores são, número um, a massa da corda, ou o peso. O segundo fator é o comprimento da corda, o comprimento da vibração. E o outro fator é a tensão com que a corda está presa daqui para cá. Em relação ao peso da corda, você nota que essa corda aqui é a mais grave, essa aqui é a mais aguda. Essa corda aqui é a mais fininha de todas em termos de espessura e essa é a mais grossa de todas. Ela é usada para notas mais graves. Um outro fator que influencia a nota que você ouve é a distância entre os pontos que a corda está vibrando. Nesse caso aqui, por exemplo, a corda está solta. Ela está vibrando inteira da pestana até o rastilho. Quando você aperta em algum lugar aqui do meio do braço do violão, ela vai mudar a nota. Quanto mais você for andando nessa direção, mais a aguda vai ficando a nota. Por quê? Quando você coloca o dedo aqui nesse traste, a corda está vibrando daqui até aqui. Se você colocar o dedo mais para frente, a corda vai estar vibrando desse ponto até aqui. Então a corda ficou menor e, portanto, mais aguda. E a terceira variável que determina a frequência de vibração da corda, ou a nota que você ouve, é a tensão da corda. Por exemplo, aqui quando eu coloquei a corda no violão, eu amarrei ela aqui e ajustei a tensão dela pela tarraxa. Você pode afrouxar a tensão e, quando você for afrouxando, a nota vai ficando cada vez mais grave. Tem o mesmo comprimento, a mesma corda, o mesmo peso, mas a tensão mudando, muda a frequência de vibração também. Bom, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá uma curtida aí, ou compartilhe, ou faça um comentário, qualquer dúvida. Tamo junto. É só perguntar que eu vou tentar responder. Valeu! Tchau! 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 Tchau!